Bom gente, já falamos aqui direto do grupo Super Pão, aqui em Pato Branco, a inauguração hoje e vamos conversar com o prefeito Augustinho Zucchi sobre esta importante obra, este empreendimento que passa de 300 colaboradores, são 310 colaboradores. O prefeito Augustinho Zucchi, uma manhã, sem dúvida, de muito orgulho e alegria, porque afinal de contas, 310 empregos nos dias atuais é para poucos municípios, não é prefeito? A gente fica muito feliz de receber um empreendimento desta envergadura, 40 milhões de reais investidos, 310 empregos diretos, mas se nós considerarmos todos os empregos indiretos e a relação econômica que isso vai ter, vai ser muito importante. É um grupo que vem se somar aos nossos empreendedores daqui, a nossa gente daqui, que tem também as suas empresas, o seu trabalho, mas sem dúvida nenhuma é fruto da confiança que se tem no futuro da nossa cidade. As pessoas estão vendo que Pato Branco oferece uma possibilidade concreta de futuro, de desenvolvimento sustentável. Realmente, nós estamos trabalhando para que Pato Branco seja uma cidade modelo para o Brasil e que ela cada vez mais possa gerar empregos para a nossa gente. Perfeitamente. O senhor disse aí, né, da questão, isso não cai do céu, né? Isso são levantamentos feitos com um grupo forte como esse, são pesquisas que indicam o município em pleno desenvolvimento. Olha, se olha o município na sua totalidade, vê todos os setores, vê os índices que são alcançados pelo município, vê a qualidade de vida da cidade, vê a organização da cidade, vê a força da nossa gente, não só de Pato Branco, mas de toda a região, é a decisão que as pessoas fazem pelo investimento. Eu tenho certeza que nós teremos tantos outros investimentos na nossa cidade, fruto dessa esperança que a cidade está dando a todos aqueles que querem trabalhar e investir. O emprego já é importante. Centenas de emprego, então, para nós, nesse momento em que o país tem uma crise econômica enorme, para nós é muito importante. Então, quero agradecer, né, desde o primeiro momento em que o Grupo Superpão esteve lá falando conosco na Prefeitura, né, e que nós fizemos lá o lançamento da obra, e agora para que todos possam ver realmente o investimento que aqui foi feito. Como disse o seu proprietário, né, veio para se somar à força produtiva, ao empresariado de Pato Branco, e ser mais uma opção também à nossa querida população. Obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço. Aí, o prefeito Augustinho Zuc, né, nesta manhã, ao vivo, conosco aqui também no Grupo Superpão Compre Mais, a loja aqui de Pato Branco, inaugurando nesta manhã. São mais de 500 vagas de estacionamento, são mais de 310 colaboradores que estão atendendo, tanto no varejo quanto também no atacado. Valeu, gente, um abraço.